Opa! E aí galera, tudo tranquilo? Você aqui que quer aprender sobre o Pentest, fica nesse vídeo até o final que vocês vão ter uma super surpresa, tranquilo? Então bora lá! Pessoal, o Professor DarkCode junto com a TrowSec, nós fizemos uma parceria e quem vai estar resolvendo os desafios de CTF vai estar sendo eu passo a passo, tanto é que eu tenho até que mostrar pra vocês o primeiro vídeo já está pronto, deixa eu só entrar aqui e achar pra vocês Vídeo 7777, cadê a extensão do vídeo? Tá, agora o vídeo some, ah o vídeo não está aqui não, peraí Ah, vamos aqui em recente Está aqui o vídeo E aí pessoal, tranquilo? Isso aqui vai ser o nosso próximo vídeo do primeiro desafio de CTF que eu vou estar resolvendo com vocês e espero que vocês gostem muito, porque essa parceria tem muito ao que oferecer para eu e para o Carlos, que é o dono da empresa TrowSec e para você que é telespectador do meu canal porque com esse curso que eu vou estar divulgando pra vocês sobre Penetration Test, cara, é de excelência esse curso eu já fiz os laboratórios, eu já vi como é que funciona os leis os leis laboratórios são diferentes, a parte teórica e a parte prática E o que mais que eu posso comentar aqui com vocês Cara, o Carlos, o que eu posso falar sobre o Carlos? Desde que eu comecei na área de segurança e informação a gente começou junto Literalmente, a gente tirando toda essa parte empresarial a gente é amigo Então tipo, a gente cresceu muito Tanto é que a gente tem uma pequena diferença Ele seguiu pra parte de web e eu segui mais pra parte de sistema E eu estou adorando a mentoria do Carlos Cara, tipo, tá aqui a gente que é hacker que trabalha com segurança defensiva, com segurança ofensiva a gente tem aquele de caminhar sozinho de querer ser independente Mas a mentoria do Carlos, cara principalmente se você quiser aprender essa parte de webhiking Mano, o cara manja demais E com isso tudo, a nossa parceria vem com qual intuito? Eu vou estar divulgando o link pra vocês do curso Cara, que o curso é muito bom Realmente vale a pena ver Ah, e o diferencial desse curso é que ele não dá todo o curso de uma vez pra você O que ele faz? Ele te dá um módulo por semana E lembra que eu falei que você tinha a mentoria do Carlos Vieira? Então, você tem essa mentoria um módulo por semana Então, por exemplo Ele tem um limite X Por exemplo, quando eu estou fazendo esse vídeo aqui A galera, pra ter a mentoria de carreira e a mentoria do Carlos Vieira vai ser os cinco primeiros que clicarem nesse link e se cadastrar aí utilizando O que vocês vão ganhar? Olha, preste bem atenção com os bônus Você vai ganhar a mentoria do Carlos Vieira Você vai ganhar a mentoria de carreira Você vai colaborar com o canal Direct Coach E o melhor Você que gosta de conteúdo gratuito de qualidade E principalmente aquele conteúdo Out the box que você não encontra por aí Então Todo investimento que você fizer utilizando o meu link vai ser para eu trazer conteúdo exclusivos pra vocês Principalmente a galerinha que já é mais hacker raiz conhece esse livro do RTM Que ele fala do Red Team Mano Cara, esse livro é sensacional Tipo, você encontra o PDF dele por aí Mas você não encontra a galera comentando falando sobre as técnicas E eu vou falar A partir dos cinco primeiros que comprarem esse curso eu vou estar fazendo uma review completa desse livro mostrando todas as técnicas desde a parte de Linux, Unix e Mac demonstrando como é que funciona aqui no canal Beleza? Pra aqueles que estão curiosos ainda eles são uma série de três livros que eles são bem interessantes A gente tem esse Hashtrack Manual que ele fala sobre a maioria das na maioria não na verdade todas todas as todos os encodes tript e detript que o Hashcat tem e o legal é que ele aplica um pouco de John então você pode ver vou dar abrir aqui pra vocês ele mostra as principais não sei se vai dar porque minha câmera da webcam é ruim mas ele dá uma lista de extrema importância na hora que você for jogar CTF na hora que você for fazer um hacking lembra quando você pega aquele zip ele fala assim Zip to John aí bem aqui quer ver? o segundo ele já fala assim set zip to John aí você vai ter um arquivo set zip pra você quebrar então você já vai saber qual strip você vai saber pra pegar a Hash cara é incrível esse livro e agora eu vou estar mostrando mais ou menos como é que está a estrutura da TrollSec para vocês eu acho que vocês vão gostar muito vamos aqui? não vamos lançar por aqui beleza pessoal como que funciona a TrollSec o Carlos Vieira ele vai te mandar esse monte de e-mail como eu já estou jogando desde a primeira CTF a qual eu ganhei a nossa team ganhou tipo não foi só eu e aí é eu o Kuzi e a e a Lilith a gente ganhou os endereços pra não mentira só eu e o Kuzi ganhamos os endereços pra HotSec pra encontrar o Carlos Vieira cara então se você quer ser aquele hacker foda se você quer invadir as coisas e ainda ganhar premiação fiquem ligados no campeonato da TrollSec aí pessoal outra coisa que eu posso relembrar aqui pra vocês é que a semana do web hacking que a que a TrollSec fez pra você cara como a CTF que ele passou a maioria foi de web a galera teve um pouquinho de dificuldade e ele pegou e foi explicar cara e a explicação foi sensacional por que? ele explicou toda a base da base da web tipo literalmente todo o HTTP e HTTPS como é que funcionam essas comunicações aí na aula 2 ele já veio com uma bagagem bem legal mostrando as principais vulnerabilidades do web tipo como ferramenta e com a parte prática sem automatização e na terceira que é a parte avançada de web hacking aí você já não vai utilizar muito ferramenta de scanner você já vai ali pegar uma tipo pô olha é um XXZ ali um exemplo é um XXZ hum ele tá passando um XML ali será que dá será que dá pra eu fazer uma injeção de um payload ali naquela requisição? e você aprende a escrever isso tudo manual no curso da TrowSec algo que é incrível e na aula 4 que foi ao vivo cara foi sensacional porque ele resolveu todos os desafios da TrowSec tipo então foi um atrás do outro comentando foi rapidinho mas foi super explicado cara com a identificação que o Carlos Vieira tem cara é o melhor curso que você pode adquirir na área de segurança ofensiva e qual que é um dos melhores bônus que ele te dá você não precisa ter um computador da NASA como ele falou lá no vídeo basta você se registrar no curso com o link que está aqui embaixo que você vai ganhar acesso a uma VPN e esse Lab você vai conseguir conectar porque é uma rede monitorada é uma rede fechada apenas para os estudantes então você pode colocar o seu live o seu Kalim Live e a partir dele se conectar na VPN e começar a fazer os seus testes começar a aprender sobre web hacking começar a aprender sobre hacking de verdade porque a estrutura de treinamento dele é bem legal você aprende desde a base olha presta atenção a diferença é que a base ele te dá todo o conteúdo teórico depois você vai para o conteúdo prático aí você vai para o conteúdo automatizado ele não vai fazer apenas um cursinho de segurança mostrando as ferramentas porque o intuito é você aprender a prática você aprender a prática e você aprender a teoria porque ferramenta muda prática não ferramenta muda e teoria não muda então se você sabe a teoria de um ataque qualquer ferramenta que te der na sua mão você vai saber adaptar ela para você explorar que é algo que é bem legal e essa aqui é a semana do web hacking que está aqui na página que eu estou mostrando para vocês e galera eu não me recordo até qual dia essa live vai ficar disponível mas esses links são privados então só se você tiver o link referente aqui as aulas você vai poder acessar então eu recomendo muito que vocês entrem nesse site aqui que eu vou estar colocando na descrição para vocês assistirem aula 1 aula 2 aula 3 e aula 4 porque desde a primeira aula ele te ensina toda a base para você conseguir resolver os desafios da CTF então aqui ele já fala nessa aula você vai aprender a base de web como funciona a comunicação entre o cliente e o browser e o servidor esta aula é pré-requisito para a série para a série inteira então assiste e me conta nos comentários o que achou beleza Carlos Vieira aí nessa parte aqui ele já te dá um pdf sobre a OASB ele já te fala sobre um pdf da web do Google Hacking cara esse pdf é bem interessante bem interessante mesmo então vamos ver o que mais que eu posso mostrar aqui para vocês aqui está já estão abertas as inscrições para a formação da Trosec Prenotation Test e aqui ele fala quais são os três pilares de ensino base das principais técnicas você será capaz de explorar manualmente manualmente não é com ferramenta mas manualmente as vulnerabilidades e consequentemente as técnicas serão intuitivas o que ele quis utilizar com essa palavra intuitivas você já vai olhar e falar assim pô é de jeito que explora essa falha você vai olhar para um URL e falar assim cara o que eu posso explorar nessa URL então tipo é algo interessante então você analisa uma requisição pô ele está me bloqueando mas será que se eu colocar um X forward com o comando vindo da própria máquina será que roda aí você já começa a fazer uma série de testes manuais que é incrível porque tipo você vai vendo que é algo intuitivo tu pega uma CTF ali para praticar cara é isso puf é igual vocês vão ver no primeiro vídeo que eu vou estar liberando aqui da CTF para vocês vocês tem que ser rápidos vocês tem que pensar alto e box então quanto mais base teórica e mais base prática vocês tiverem mais rápido vocês vão conseguir onar qualquer tipo de servidor e pegar qualquer tipo de flag mas é aquela coisa é prática dedicação e treino vocês sempre tem que lembrar desses três mandamentos beleza agora a gente vai para a parte do acompanhamento o segundo pilar o segundo pilar então bora lá é pessoal a gente vem para a parte da a terceira parte que é a parte prática ao final de cada módulo você receberá desafios para colocar em prática todos os seus conhecimentos e ganhar confiança para uma para um penteste na vida real isso que é interessante galera aí você tem a semana do webhacking gratuito que foi aquilo que eu me mostrei para vocês aqui é o curso que o Carlos um pequeno instruções abertas que o Carlos Vieira fala sobre o curso que é bem legal vocês verem e aqui ó com garantia de 30 dias que você tem para pagar o curso então galera como vocês estão assistindo o vídeo a partir de mim eu recomendo que se vocês quiserem colaborarem para o canal como eu falei para eu trazerem esse tipo de conteúdo exclusivo para vocês meta por meta capítulo por capítulo técnica por técnica adquirem o curso com o link aqui abaixo e eu vou estar mostrando para vocês como é que funciona toda a plataforma para vocês verem tudo claro porque todo esse dinheiro que eu vou estar recebendo vai estar sendo investido no canal para que? para eu produzir mais conteúdo de qualidade e pagar o meu editor de vídeo que eu estou precisando porque isso não é barato fazer e vocês podem ver que tipo de lá para cá o canal começou a dar uma organizada era por causa que eu estava pagando um editor de vídeo para melhorar também mails para me ajudar a fazer os banners para fazer minha logo então tipo me ajudem a te ajudar tranquilo? agora a gente vai aqui na parte isso aqui galera é o meu link de divulgação aí beleza aqui é a parte do Trollsack quando vocês clicarem no link por exemplo vou botar aqui copiar link aí eu venho aqui e faço isso aqui e teclo N vocês podem ver que ele vai ser redirecionado para essa tela quando vocês forem efetuar o pagamento vocês podem ver que o curso custa 997 reais a vista e galera o que eu vou estar recebendo de cada compra que vocês fizerem vou ser bem sincero com vocês vai ser 99,70 quer ver? acho que eu até consigo mostrar aqui para vocês é porque eu sou um menino novo nesse aqui ah eu posto na descrição do vídeo beleza galera então a partir dos 5 que comprarem vai ter a mentoria do Carlos Vieira vai ter a mentoria de carreira pela equipe do Carlos Vieira e vai ter o meu acompanhamento durante um mês debatendo sobre o Hashtrack que são as principais técnicas para você traquear arquivos e traquear hashes em geral então é isso aí galera como eu falei os primeiros 5 que comprarem esse curso vai ter a mentoria do Carlos Vieira a mentoria de carreira e a minha mentoria por um mês debatendo sobre o Hashtrack é isso aí pessoal e muito obrigado